Depois de 12 anos É muito difícil segurar a emoção Você me convocou Fugiu com a minha paz É assim, só a ilusão Assina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tentar Essa ideia bateu na gente com tudo De um jeito arrebatador E a gente tá aqui 5, 4, 3, 2, 1 Só quem consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até suar E não se cansa por adrenalina no ar Vamos bular Vamos pular, vamos pular Vamos pular Vamos pular E você não vier Eu não vou fazer nada de você De morar, de morar Não dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil não poder te ver Eu pego e a distância entre nós Não vou matar A vontade que eu tenho aqui No peito de te amar Te amar Já senti teu cheiro solto no ar O teu gosto não sair da minha boca Feche os olhos e posso te tocar A saudade tá me deixando louca Diz pra mim que a gente vai se encontrar Que esse dia já tá quase chegando E meu coração enfim vai respirar Porque a nossa história tá começando Não dá pra não pensar em você É cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós Não dá pra não pensar em você Não dá pra não pensar em você Não dá pra não pensar em você Esse dia já tá quase chegando Não dá pra não pensar em você 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 Foram as primeiras pessoas por quem eu tive uma paixão, assim, de fã. Agradecer muito, talvez, esse tipo é um de vocês que foram atuando. Chama muito vocês! Será que é ilusão o que eu senti e não dá pra explicar ou cantar numa canção, canção? Senta. Senta. Ju? 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 Terminar de contar Atenção para a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular Só quem consegue sentir Essa magia Transforma qualquer lugar Em alegria E quando você pula Pula até o sol E não se cansa É pura adrenalina Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Quem é? Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Só quem consegue sentir Essa magia Consegue entrar na mesma sintonia E quando você pula Pula até o sol E não se cansa É pura adrenalina Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamo pular, vamo pular, vamo pular, vamo pular Vamo pular, vamo pular, vamo pular, vamo pular É só gratidão. Obrigado, obrigado por ajudar. Agradecimentos a todos. Agradecimentos a todos. Agradecimentos a todos. Acho que os fãs de Sandy Júnior, os nossos fãs... Fãs de Sandy Júnior. Só que isso vai nos deixar louco, ser amor, ser mar... A gente sempre levou muito em consideração o que a gente percebia que eles esperavam de nós. Depois de 12 anos, a gente resolveu mexer nessa história. Busque em banha à noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Mostra bem aí Busca em banha à noite e faz o mesmo dest réal Cern duras becas do teu coração, a gente � women Сminui Tão o prescription Oh, sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim Da, des ofsho attacked No letro mal Nunca se fez Não, não não! Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se ocorre E se amenta dessa paixão O coração é quem sabe Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos Salve, salve Belém Eu faço chorar Só o fato da gente abraçar a Sandy e o Junior Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos O melhor dia da minha vida, sério É um prazer conhecer eles pessoalmente Eu sonho toda a minha vida E que eles fazem parte da minha história Vocês dois foram infância de muita gente Continuem assim Salve, salve Manaus! Cai a chuva E gole o teu amor Cai a chuva Vai molhar o teu amor A chuva cai e ela vai passando Será que vai olhar pra mim? Balanço, pouca jeito de serena Que brinquei pra eu te dar de amor E diz que não vai, sim vai Como a noite nunca mais Eu digo, baby, baby Não espere mais Rebola mais, solta louca Que a chuva já passou Eu não me queixo, um pouco do seu amor Quero beijar sua boca Que a chuva já morreu Esse dia já tá quase chegando Chegou! Sandy e Júlia, nossa história! Uhul! 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 Bem lá no céu, bem lá não existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tornar E pelo lua foi se apaixonar Busque bem a noite E faz o sol a dor da sua dor A dor ressostra Como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos trocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no mar Não se acabe Se a lua toca no mar Não se acabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Eu amo que o amor não se acabe Eu amo que o amor não se acabe Se a lua toca no mar Só que o sol vê la lua toca no mar E a lua toca no mar E a lua toca no mar A lua toca no mar Se a lua toca no mar Livre pra mostrar que o céu é logo a ti Ser livre, ser o que sonhou Libertar, devolver ao mundo Libertar Conhecer o ser humano Libertar Céu dos horizontes Céu a vida em cada olhar Conhecer Libertar O coração se esconde Tem medo de amar Libertar Me viver Ser livre pra mudar Ser livre pra sentir o amor Carruais de dor Ser livre pra mostrar que o céu é logo a ti Ser livre, ser o que sonhou Meu destino é ser feliz E já quero acreditar Fazer tudo que eu não fiz Lutar por um lugar O mundo conseguiu Vida Libertar Acompanhamos eles desde sempre, desde a nossa infância, desde os 6, 7 anos É a primeira vez que vamos vê-los e estamos mesmo emocionadas porque pensámos que este dia nunca ia chegar Acontecer É a concretização de um sonho mesmo Nunca pensámos que isto fosse acontecer Acontecer Estou muito feliz Muito feliz aqui no dia de hoje Céu de sempre cansou Vou te amando e me prestando e sobrevivendo do rio Estou aqui, sem desistir e volta pra mim Obrigado por existirem na minha vida E espero que eles voltem mais vezes, nós estamos mesmo a precisar São 27 anos de história, como vocês podem ver É a melhor parte da minha vida Obrigado por ser a música na minha vida A minha vida é a melhor parte da minha vida A minha vida é a melhor parte da minha vida Só que eles tentaram vocês A minha vida é a melhor parte da minha vida Eu amo você Música 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 Curitiba garoto É uma oportunidade única para a gente estar junto, para a gente se reunir, para as pessoas curtirem de novo Isso que foi tão importante para tantas pessoas na infância, na adolescência, no começo da vida adulta E poder reviver isso de novo, lembrar, recordar aquele momento Acho que é isso que faz ser tão especial também Música 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 Hoje tem uma emoção diferente, que é o seguinte A gente não conseguiu passar o som por conta da chuva Então não deu para ver nada do lugar, da galera Então vai ser, o primeiro impacto vai ser para os dois lados Tanto para eles, quanto para a gente, isso é legal Música Promovar Música E desde os dois no palco, é uma emoção muito grande Música 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 Transformaram minha vida em coisas maravilhosas. Te amo Santos Junior. Estou emocionante, chorei, chorei demais, muita emoção. Estou sem voz e chorando o melhor jogo da vida. Sim, parabéns! Eu senti nesse show, eu acho que nunca mais eu senti. Boa noite, boa galera! Marcou uma geração e obrigada por esse momento. A gente ama vocês! Tô tão feliz de estar aqui! Tô emocionada aqui! Eu só tenho a agradecer mesmo Muito obrigada A gente ama essa disciplina É um amor muito grande A gente ama essa disciplina A gente ama essa disciplina Não tem preço essa turnê Foi maravilhosa e vai ficar guardada para sempre 100 mil pessoas é indescritível Eu sempre me inspirei muito na Sandy e no Junior Eu só tenho para dizer Obrigada, Sandy Ju Obrigada Cara, quando eu ia imaginar Que neste momento da nossa vida A gente ia estar num palco desse Com um público desses Meu Deus Nesse lugar aqui Meu Deus Passa um filme na nossa cabeça Sejam todos muito bem-vindos Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês Vocês não fazem ideia da alegria Da emoção que é para a gente estar aqui nesse palco agora Realizando um sonho que a gente nem sabia que tinha Uma coisa que a gente nem podia imaginar que fosse acontecer Que a gente pudesse realizar Agora a gente está quente na meia hora de começar Isso Isso! Isso! Se a lenda Se a lenda peça paixão Vai sorrir ou vai chorar Vai! O coração vai dançar Se a lenda peça paixão Se a lua troca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Agora eu quero ouvir É o último show Faz parte da minha história Se a lenda peça paixão Estou muito emocionada E muito triste que está acabando Mas muito feliz de estar aqui Gratidão por toda essa nossa história Se a lenda peça paixão Se a lenda peça paixão Ela e você Se a lenda peça paixão Se a lenda peça paixão Agora mais do que nunca É só gratidão É só gratidão Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigada